I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I wanna see some naked dudes, that are still safe I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool We are so excited to see some naked dudes I'm in the middle of this pool I'm really excited to see some naked dudes I'm leaving for a long time now I'm in the middle of this pool I'm in the middle of this pool The Railways of Hope, that place What is this place? The air seems to be so depressing The air seems to be so hot But we have to go there So maybe Gneb could come back to normal Minha filha, o Neb evoluiu, mas tudo bem Bom, as pessoas acreditam que o guardião dessas ruínas, a Tapofine Pode lavar qualquer impuridade com a sua água mística Bom, isso soa promissor, parece bom Eu iria na Tapofine, tipo assim, pra Tapofine Tira os negócios tudo, entendeu? Em vez daqueles trens de santa A Tapofine é meio mãe de santa aí, né? Bom, eu vou te dar tudo isso Cara, eu vou dar o meu melhor Tipo, pra gente não ter que... Pra gente poder voltar o Neb pra estado normal dele e tudo mais Vamos lá Bom, tá na hora de eu ser a pessoa que vai salvar você Então bora lá, tio Sam, partiu Top Show 10 Galera, deixa o like, galera, antes aí dessa série Independente de qualquer coisa Queria muito pedir pra vocês deixarem o like Tem hora que o like de vocês oscila tanto Tem hora que vai de 200 pra 100 likes, entendeu? E é muito importante pra que o desempenho do canal não caia tanto Sabe? Por mais que vocês estejam aqui só pela gameplay Por mais que vocês gostem só do TCG Quando não tem o like, acaba que diminui tudo Vai acabar jogando muito pra baixo os vídeos de card game também Então se você puder deixar o seu like nesse momento Eu agradeço muito Não vou ficar... Vou pedir o like aqui, mas não quero que soe tão como implorar Se você achar que merece também aqui a série e tudo mais no dia a dia Bom, pra gente passar por esse caminho aqui A minha luz acabou aí, né? Tá com mau contato? Acabou aí? Vocês não estão a perceber, mas dá um trem muito louco Daqui a pouco quando ela voltar Fiquem de olho na minha face Voltou Vocês veem ou não veem? Porque aqui pra mim é muito nítido É absurdo quando a luz acaba Eu não acho que eu posso fazer isso É muito pesado, cara Tipo que minhas palavras nem podem expressar Eu não posso nem expressar... Tipo, sei lá Talvez a gente tenha que usar a força formidável do Machamp e tudo mais Eu li uma vez isso num livro Tipo... Se você tiver o Uber do poderoso Machamp Ele pode, tipo, empurrar as coisas e tudo mais É isso aí Ele vai dar uma cavada nos negócios Vamos que vamos, né? Vamos de Machamp Deixa eu só entender como é que é esse poderoso quebra-cabeça aqui Eu acho que eu já sei Parece que é só empurrar Na verdade, toda vez que eu fiz esse negócio Eu achei muito idiota Ele não tem nada a ver com aqueles quebra-cabeça que a gente tinha em Gold Silver Crystal De, tipo, sair deslizando no gelo do ginásio Sabe? Tipo, umas cavernas, sabe? O negócio de derrubar a pedrinha, né? Com o Strange Depois vir e deslizar no gelo na caverna Cara, a gente não tem nada, nada parecido com isso aqui em Sun and Moon É muito, muito mais simples Não sei por que, sabe? Que eles optaram em fazer Porque geralmente as coisas um pouco mais complicadas Não é uma questão de faixa etária As crianças também conseguem jogar bem, sabe? Com esses quebra-cabeça assim, um pouco mais complexos Bom, a gente já chegou no tempo pra vocês verem Que acabou o poderoso quebra-cabeça Que a gente tinha pra resolver aqui nessas ruínas Eu li sobre isso, sabe? Tipo, as ruínas sagradas de Alola Os guardiões Tipo, são adorados aqui e tudo mais Bom, a gente pode ir onde a gente quiser Tipo, não vai ser fácil pra, tipo Conhecê-los, entendeu? Encontrá-los Segundo o livro que eu li Eles são sumonados aqui Nessas ruínas Mas, tipo Somente às vezes eles aparecem Não é sempre Eu perdi a primeira parte ali Bom, encontros Encontros, é Não são Tipo, não é sempre, sabe? Que termina da forma que a gente Espera Mas talvez isso daqui explique o porquê Mesmo nessa ruína Tipo, a gente não conseguiu invocar nada E parece que não tem nenhuma resposta O Neb Aqui dentro Oh, ali tá a Rapu Rapuzinha Tá fazendo um rolê a Rapu ali, hein? Tá saindo uns brilhos dali O negócio é meio macula Vamos lá, tia Rapu Ela tá ganhando Ela não tinha? Ela não tinha e ganhou? Agora o rolê dela diz É Power? É Movie? Eu quero agradecer pela sua grande bênção É como o Kahuna Eu vou dar o melhor pra Tipo, pra essas pessoas E pros Pokémon Jalola Bom, parece que a Rapu acabou de ser eleita a Kahuna Ou ela já era? Não sei Do jeito que ela falou Ah, então vocês dois estavam assistindo Ela falou com um olhinho de arrogante ali, né? Rolou um... Um pedanço ali Bom, os Kahunas são escolhidos pelos Pokémons Que tipo... Que são adorados aqui em Alola Os nossos Guardiões Sagrados Eles são escolhidos entre pessoas que... Tipo, sabe? Cada ilha tem um guardião São escolhidos pelo guardião que defende cada uma das ilhas Lilia, você falou que... Tipo, você tá com umas coisas bem novas, hein? Você deu uma mudada, hein? E Tio Sam Tipo, você tá muito longe de Alola, hein? Tá indo, tipo, muito longe aqui em Alola Bom, você precisa... Bom, vocês realmente têm alguma coisa? Blá, blá, blá... Bom, eu ouvi dizer que... Quando você recebe um Sparkling Stone Por um tapo Mesmo quando você é um estranho Para as coisas... Ah, ele... Ela falou agora que eu ouvi dizer que você também ganhou uma... Uma Sparkling Stone, né? De um tapo O meu avô... O meu avô também foi escolhido para essa honra A honra de ser um Kahuna de uma das ilhas Mas ele morreu, tipo, né? De uns anos pra cá Tipo, nos últimos anos aí E isso... E aqui em Pony tinha ficado sem Kahuna E agora... É, então a Rapa acabou de herdar mesmo Essa posição do voo dela aí Bom, eu tentei seguir os passos dele Mas eu não tinha sido escolhido de volta pelo tapo Até agora Então... Parece que a minha sorte, tipo... Não é... Parece que o meu propósito aqui nessa ilha e tudo mais Viajando em Tio da Lola Ficando mais forte Parece que foi reconhecido, né? Meio que isso Lily O Kahuna que você queria conhecer Tá aqui Ah, massa Top Show 10 Bom, então por favor Kahuna Rapo Me fala sobre o Pokémon lendário Ah, então você quer saber Sobre o Sogalil Aquele que... A gente paga o tributo lá no Altar do Sol Ah, eu preciso ir atrás da minha mãe Ela desapareceu Tipo, pra um mundo muito longe E eu tô com medo Que... Das criaturas que ficam... Que vivem nesse outro mundo É, lá tem um Pokémon chamado Necrozma E é por isso que eu quero perguntar pra esse Pokémon lendário Legendário Tipo, é lendário mesmo É o... Se ele pode me ajudar Porque o Pokémon lendário é o único que pode viajar É... Tipo, ir e voltar entre esses mundos Ah, um mundo onde uma besta reside Hã? Bom, eu reconheço que... Tipo, não é o tipo de mundo que... Sei lá, né? Tipo, no fim das contas É... Um portal Não pensava que esse portal Quando ele abre e tudo mais no céu Tipo, meu avô já tinha descrito esse portal Cara, todo mundo sabe desses Ultra Warming Roles Ninguém nunca tinha visto O povo tá estudando Tá sem nada Sei lá, alguém tá mentindo nesse rolê Ah, bom, tudo bem Eu vou te contar como, então Ó, obrigado, Rappo Mas... Eu não sei muita coisa também, viu? Eu só sei que tem uma cerimônia Que a gente faz pro Pokémon lendário Lá no Altar A cerimônia usa duas flautas ali em particular Que vão dar poder pra esse Pokémon lendário De certa forma Ah, essa é a flauta da Lua E parece que a minha mãe A minha mãe tinha ela Ah, parece que essa flauta pode ser usada Ah, parece que tem uma... A flauta pode ser usada ali no lago Ula Lula E a outra parece que fica na Exector Island Na ilha dos Exector ali Bom, eu não sei como que... Tipo, eu não sei por que todos esses lugares Mas é... Bom, foram passados e tudo mais De um pro um aí Bom, a ilha dos Exector Eu acho que eu já li alguma coisa sobre ela antes Mas ela é uma ilha que não é habitada por ninguém Entendeu? Tipo, fica ali na costa da Ilha de Pony Se não me engano É isso mesmo? É isso aí E... Bom, não tem razão pra, tipo... Ter nada ali, sabe? Tipo, bom, vamos lá falar com a Mina E, tipo, vamos lá Eu vou levar você no meu Muddale Vamos direto pro Sea Folk Village Cara, muita história, hein? Não esperava tanta história não No começo desse episódio aqui Mas tá legal Tá ficando massa Tá ficando da hora Bom, eu toquei na estátua E não teve reação nenhuma da estátua Parece que nenhum tapo me reconhece Nenhum tapo dá valor em mim E é isso aí que a gente tem pra hoje Se empurrar aquela outra pedra ali Acha algum item embaixo, será? Porque agora a gente tinha a opção De empurrar aquela outra pedra Que a gente não mexeu Não empurrou Mas eu acho que não, né? Não faz o menor sentido Ter um item debaixo da pedra Ele seria um item esmagado Ahn... Vamos de Charizard Vamos ver se tá aqui próximo Charizard Não tá próximo nada Tá mó longe aqui, ó Sea Folk Village Vamos lá Voou Essa ilha é muito pequenininha, cara Esse pouquinho que a gente andou aí, ó Na verdade, tipo De Tauros Se tiver de Repel É tudo muito, muito rápido Já caímos no Fly aqui No lugar certo Obrigado, Rápio Obrigado pra você, Madsdale Ah, é pra isso que servem os amigos Amigos? Ah, uma treinadora como você Tipo, incrível Tá me considerando uma amiga? Ah, eu tô muito feliz, cara De ter conhecido você, Rápio Ahn... A sua jornada pra ilha dos Exéctor Tipo, antes você precisa falar com a Mina, entendeu? Ela pode ajudar você a conseguir um... um... um barco aí Ahn... bom, é isso aí Espero que vocês consigam fazer tudo em segurança E o Madsdale também Deu a dele aí Eu tenho um Madsdale também, Rápio Seu Madsdale é macho? Se quiser dar uma cruzada aí, ó Tipo, pá Nascer uns filhinhos tops Uns cavalinhos tops Uns pé de paninho Sem salário pra voltar depois no barco do Stilix, né Que lá pega a pedrinha do Alola Raichu Mas não vi nada disso, não É porque eu lembro de ter conversado com todo mundo lá Ahn... o Rápio Finalmente a Rápio foi feita a nova Caína Ahn? Tipo, ahn... Bom, ahn... Eu tava ali, tipo, conversando com aquele cara mais velho O Nanu Que, né Dos Grand Trials lá até agora Mas, bom Agora parece que a gente tem a nossa pequena Kahuna Isso é muito bom Ahn... sim Ahn... A Rápio vai dar o melhor dela Pra, tipo, né Seguir os passos aí do vô dela Tudo mais E eu vou dar o meu melhor Assim como eu vou dar o meu melhor Pra minha mãe também se orgulhar um pouco E... também pelo Neb Assim como o Neb também Aí, então Bom, tem um lugar que a gente precisa de ir A gente precisa encontrar uma flauta Ahn... Ahn... uma flauta Ahn... você quer dizer, então A ilha dos Exeggters, certo? Bom, nesse caso É melhor a gente Falar com o chefe Você me chamou? Esse cara é meio bizarro O sprite dele é meio errado Oh, meu Deus Prazer em conhecer todos vocês Bom, eu sou o chefe aqui De Cia Folk Ahn... se eu não puder Ajudar... tipo, eu espero Eu não pude ajudar Do que que você falou aí Mas, tipo Por que que você Quer ir pra ilha dos Exeggters? Ah, obrigado Na verdade Não entendi nada Que ele falou lá Traduzi tudo errado Bom, tio Sam Você tem que ir nessa viagem Beleza? Ele é um treinador também Além de tudo E bom, a ilha dos Exeggters Parece ser um lugar muito louco Bom, isso é verdade Bom, lá tem alguns Tipo, tem alguns Critérios muito loucos Naquela ilha lá É... você tem que ser Um treinador que... Se você tem que... É bom que você seja um treinador Porque você tem um treinador Pra isso Se você não tiver um treinador Você tem que confiar Em um amigo Que você possa pedir Pra fazer essa quest aí Pra você Bom, tio Sam Você pode ir lá pra mim Beleza? Já falou da Salazley Que é o nosso primeiro Pokémon Bora então Vamos no barquinho da Magikarpa Que é a carta, né? Da Sol e Lua 4 lá Invasão Carmin A carta da Magikarpa Tá com esse barco aí, tá? É esse barco aí Que é o da arte da Magikarpa Aqui eu não tenho Vou ter nenhuma Não vou achar nenhuma Eu acho Talvez Talvez eu consiga achar uma aqui Eu abri uma box de SM4 agora Vamos lá A gente tá passeando Tá mostrando aqui, ó Ao vivo, hein? To Sangue and Play To Secultura Olha só Aqui tem uma Magikarpa pulando E no fundo ali, ó Tem um barquinho da Magikarpa Tá vendo? É esse barco nosso Essa daqui é a arte da Magikarpa De Sol e Lua 4 Aí tem um Exector de Alola Vários Exector de Alola Inclusive Os dragãozão louco Girando a cabeça Estão numa rave total aí Deve tá rolando Mó festa, cara Eles tomaram bala Sei lá Eles tão muito loucos Bom, aqui a gente tá Na Ilha dos Exector Eu ouvi dizer que Esse lugar, ele Ele já foi um trial Antes, entendeu? Tipo, há muito tempo atrás É, costumava ser um trial Ah, parece que Tipo, eles tão mais agitados Que o normal, hein? Ah, eles sempre fazem Esse barulho Então, provavelmente Você vai conseguir ficar bem Ali, cara Acho que dá pra vocês perceberem Dá pra vocês perceberem Olha o bigode do cara Aqui, o contorno Vocês vão ver que tem uma boca Saindo do bigode dele Tipo, ela sai Tá errado demais O sprite desse cara A boca dele assim, ó Sai de dentro do bigode Isso é muito erradíssimo Quem desenhou isso aí Não é só a curvinha, tá? Não é só a cavadinha É a boca mesmo Cara, eu tenho que falar Com esses bichos? Ah, se eu falar Ele luta Beleza Opa Eu cliquei no Alolan Execto E vi um Pinsir Estranho o rolê, né? Mas aí é nóis Vamos de Flamethrower mesmo Flamethrower é a boa Nesse momento Que a gente consegue A gente consegue pôr o dano Tanto de dano que a gente queria Precisava Ganhamos um pouquinho de experiência A Fadona tá 50 Nível 50 Tá fora ter essa menina Bom, agora parece que ele ficou mais tranquilo Depois que o Pinsir Parou de incomodá-lo Parece que tinha um Pinsir Incomodando ele Parece que tem um Pokémon É, tem uns Pokémon em cima Da cabeça dele Sei lá em que lugar que tá, sabe? O Pinsir tá trolando Os Alolan Execto Então Então você vê que a natureza Pokémon é cheia de Trolls, né? Os bichos ninguém quer viver em harmonia Um com o outro não Um quer ficar enchendo o saco do outro Atrapalhando o outro É muito real esse mundo Pokémon, hein? Mas pra não falar mundo Pokémon Não vou nem muito longe não, cara Quem tem muito animal em casa Sabe que é animal pirraça Um com o outro É, direto Eles fazem umas graças Tipo a casa da minha amiga Onde tinha 11 gatos, velho Tipo, eles são pirracentos Eles fazem coisa de propósito Pra dar uma atrapalhada no outro Eles ficam no lugar onde eles nem queriam Mas só pra estar ocupando espaço do outro A gente vai prender o Venom Drench O que é o Venom Drench? Abaixa o ataque Espaça o ataque E a velocidade do cara Que a gente jogar esse veneno Não, cara Não vamos mexer com o status de ninguém, não Mantenha os golpes antigos A gente vai só de Full pra cima, sabe? Melhor defesa é o ataque Parece que o Alolan Exeggator tá mais tranquilo agora Que não tem um Pinscher Atrapalhando ele Vamos continuando Salvando aqui todos os Exeggators Mais um Pinscher A primeira vez a gente conseguiu Nocautear A segunda vez a gente não Nocauteou Vamos ver se dessa vez A Senhorita Safadona Ajuda a gente Conseguindo nocautear ele Novamente em um hit Vrauli, Vrauli, Vrauli Vrauli os de foguinhos Parece que foi, hein? Na hora que ele dá uma porrada Mais rápida ali Você já Já fica esperando A Hedrick foi pro 52 Ok Bom, beleza Salvamos três Exeggators E aí? Bom, parece que os Exeggators Estão indo embora Bom, na verdade Um Exeggator foi embora, né? Provavelmente ele vai ajudar A gente a chegar em algum lugar Onde a gente queira ali Tem um barco da Magikarp ali Ancorado Vamos clicar nele aqui O Exeggator abriu o caminho O Exeggator abriu o caminho pra nós Vamos de Taurus Aqui tem um adesivo Perde daço Cara, se aqui tem um adesivo Aqui deve ter mais adesivos Passamos aqui nesse lugar Cantinho da ilha Cara, esse item tem que ser muito supremo É um revive A gente rodou a ilha toda Fez mó rolê e tal Pra nada Pra nada mesmo Pior de tudo Cara, não é aqui não, né? Bom, o Exeggator me trouxe aqui pra cima Parece que tem que subir é mais Ali tá a flauta ali, ó Show Cadê o meu segundo adesivo? Não é possível que esse lugar Tem só um adesivo Não creio nisso Mas a flautinha tá ali, ó A flauta foi colocada num pedestal muito antigo Você quer pegar a flauta? Não Não quero não Beleza Sou um flute E ninguém quer essa flauta Ninguém é caçador de tesouro Ninguém é nada Tipo Começou a cair umas Uns meteoros aí Umas estrelas cadentes infinitas No céu O bagulho tá mudando Tá ficando louco Seja bem-vindo de volta, tio Sam Agora que vocês tem as flautas e tudo mais A gente pode subir lá no altar Imagino eu, né? O altar pode ser encontrado ali No tipo Na parte mais profunda ali Do Vest Pony Canyon Então Esses Exeggators Parece que gostaram realmente de você Claramente Eles Você fez alguma coisa importante Tipo Como treinador e tudo mais E pokémons gostam Dessas tipos de coisas Gostam muito desse tipo de coisa O Pelipper Como Pokémon foi aí Concordou, né? Pra não ficar Um humano Falando em nome dos Pokémon Ahn Cara Onde a gente tem que ir É um mistério Porque Eu sinceramente Não sei Eu acho que é pra lá mesmo Temos um Inkay aqui Eu acho que é pra lá na verdade Cara, é pra esquerda Eu acho que é pra esquerda Faz sentido Porque pra lá que tem uma terra Parece ser mais Por onde um vulcão Entendeu? Você poderia subir em um vulcão Eu acho que é pra esquerda Vamos pra aqui A gente vai achar infinitos Pokémons Chama um poderoso Grumbu Ah, Grumbuzinho rola Hein, galera Tava upando aqui Tava uma delícia Upar aqui Se você tá jogando aí Tá próximo da nossa região Tá procurando um lugar pra upar Cara, se seus pokémons Tão mais ou menos nesse nível aqui Próximo do nosso Aqui é uma delícia De upar, velho Os bichos tudo 40 Evolução 1200 de experiência É muita coisa Todo mundo sai upando Feito louco É mó bom aqui O lugar, viu Beleza Subimos, subimos Não, aqui não tem nada Cara, errei Não era aqui Então É lá no rolê normal mesmo Aqui e ali Tá até marcando o lugar ali Tinha gente que não deixava subir Agora parece que eu posso subir aqui Entre as casas O item que vocês falaram Tava ali, né O adesivo Eu já peguei, tá As paredinhas dali da direita Team School mais uma vez Dessa vez, seis Vocês são do Team School? Tipo, o que vocês querem da gente? Eu escutei de alguns Noon Schools Lá da Aether Da Aether Pro Foundation Vocês realmente sabem Como abrir o Ultra Wormhole E salvar o nosso O nosso chefão lá O Guzman Deixa eu ver se vocês Realmente são malos Entendeu? Tipo, é Oção duro de roer aí Pra salvar o nosso Guzman E aí eu quero a sua ajuda Mas antes da sua ajuda Eu quero vir aqui Entendeu? Brigar com você Porque se eu te matar Aqui já Se eu já, tipo Destruir seus Pokémon Tudo É porque você é um bosta Entendeu? Mas aí eu vou vir aqui E vou tentar te destruir Mesmo assim Entendeu? Não vou deixar seus Pokémon Irem recuperados não Vamos vir aqui E vamos parar esse rolê Porque o rolê Tem que ser parado Estamos com a Safadona Teríamos uma match melhor Com outros Pokémon Do nosso time Mas Vamos de Flamethrower Estabiado Não tá chovendo mais One hit KO Safadona Safadona Safadona, hein Quem te viu Quem te vê Quem te viu Quem te vê Ok, beleza Não tem Dóvidas disso, sabe Tipo, ossos dúvidas disso Sabe Tipo, você É tipo Bem mais forte que eu Cara, não importa, velho Tipo, a gente veio aqui atrás E tudo mais E beleza A gente precisa ter 500% de certeza Que você consegue salvar O nosso Chefão Gusma Cara, tomara que eu enfrente Os cinco ao mesmo tempo Porque se começar Cinco batalhas Tipo, cada hora Eu enfrento um Vai demorar pra caramba Beleza Foi, tipo Eles vão usar Os cinco Pokémons Ali Não vai ter um Cada um usa cinco Não, com certeza Absoluta No gingado Do Tinskul Pá Flamethrower Cara, tudo aqui É super efetivo, hein Mas vamos de Flamethrower Mesmo Pou Vraulio Ganhou uma experiência Nada Porque é um bicho Que nem a evolução é, né Tipo, é meio dose Isso Vamos de Lich Life Porque ele é noturno E quem bate noturno É inseto O golpe noturno Não foi bom, não, hein Cara Achei meio fraco ali Ele tá vindo de Double Edge Double Edge Tem Recoi Tem Recoi, né Mas eu acho que não Não Ficou muito pouco Vida ali Não vai dar o Recoi O suficiente, não Olha lá Não, deu sim Deu sim Foi suficiente pra matá-lo Então Faz sinal do Ronaldinho Aí, mano E comemora Vamos que vamos Galera Continua upando aí Vamos de Round 2 Round 2 É o primeiro Não é o Round 2 Não Vamos de vendo um choque, né Cara Eu acho que vai ser Um provável Dois hits Que eu Esse bicho Ele é noturno Ou não, cara Eu não lembro Se ele é só fogo Primeiro Porque se ele for Noturno Isso aqui era pra ser Super efetivo O Leech Life Parece que não Ok Mary Anne A Predadora de Corsolas Comedora de Corsolas E tudo mais Eu não faço a mínima Ideia do que é Essa coisa Eu sei que ela é Inteiramente Não é muito Muito efetivo Pra mim Vamos pôr 40 de dano Nela Nossa Ela tem muita vida Muita, muita vida Mas vamos seguir De Dragon Rage Ah, não Não dá Não dá Não vai dar Vamos lá Quem que pode derrotar isso? Cara Hedrig Sempre a Hedrig Por que não A Hedrig Isso Isso, brother Recupera lá Seus 95% De vida Recupera pra 100% Vamos ver a espadinha Do Decidueye Foi bem Não deu Super efetivo Mas deu dano normal E deu um dano bom Cara Decidueye Cura isso aí Vai pela nossa amizade Esse envenenado Não quero Não sei se precisava Toda hora Cara, parece Tem tantos porcentes Acertar Parece que o Decidueye Ele puxa As condições especiais Ele tem mais chance De cair em condições especiais Do que o normal Vamos lá Temos um Golbut Aqui Então a gente vai De Omnius Wind Mesmo Vamos de Stab Stab Ghost Não deu em nada Elite Life Vai arrancar uma boa quantia Cara, vamos no Vamos no braço mesmo Vai Pluck Quanto você está tirando Pluck Menos do que Que o Omnius Wind Ele veio de Elite Life Ok Parece muito bom Para ele Não dá mais Para a Hedwig Vamos para o último golpe Dela Que vai ser Never Ending Nightmare Vamos jogar Esse Golbat Para dormir Para ter pesadelo Mano Tio Desce Soltou seu verdadeiro Foder Pesadelo Que nunca termina Pesadelo Interminável Pegou o Golbat Foi na maldade Matou Topperson Bom Acho que ninguém Mais vai lutar Esse 5 pokémon Que ele usou Foi para representar Os 5 Sem dúvida Cara Você me derrotou E tudo mais Mas agora Me escuta A palavra é minha Bom Eles estão tentando Salvar o chefe deles Entendeu É uma coisa Que você acha Que você pode fazer Para a gente Olha a Pluméria Tia Pluméria Tia Pluméria Talvez Se reclamar De algumas coisas Estava me fiscalizando Estava de boa Trabalhando Fazendo O meu Salário anual E agora Ela talvez Queira criticar Um pouco Você realmente Está pronta Para fazer isso Finalmente Para ser honesta Bom Mesmo Quando a gente Está fazendo Uma coisa Tipo Que a presidente Tinha me falado Que eu não deveria Ter feito Entendeu Bom Agora eu peço Desculpa Agora eu sei Que provavelmente É tarde Para vocês Me perdoarem E tudo mais Eu vejo O Gusma E Tipo Ele realmente Gosta muito Da presidente Ela é a única Adulta Que viu O poder dele Entendeu Que viu A força nele A presidente Tipo A minha mãe É Cara Ela é muito egoísta Ela decide Tudo por ela mesmo Entendeu O que ela pensa Se ela pensar Que precisa Que tem que ser feito Ou Não importa Se vai fazer Outra pessoa feliz Nem se importar Sabe Tipo assim É bizarro Tipo Não Não importa Ela não importa No geral Mas pessoas Só podem ajudar Umas as outras Cara Tipo Que É uma coisa Que eu Fora Entendeu De fora Foi uma coisa Que eu aprendi Aqui em Alola Bom Bom E é isso Que eu Estou fazendo E tentando Ensinar Estou fazendo Estou vendo Estou tentando Ensinar Eu acho Que a gente Pode salvar O senhor Gusma Bom Você sabe Tipo Lá embaixo Tipo Lá No profundo Lá dentro É É como Se Tipo Você gostasse Da presidente E Bom Você vai acabar Fazendo uma direção Diferente Mas eu posso Dizer Para você Que A mesma Força É Sabe É igual A sua Convicção Tio Salili Eu sei Que vocês Não tem razão Nenhuma Para me ajudar Mas por favor Vocês podem Ajudar a gente A salvar O Gusma Cara É um grande Favor E tudo mais Eu não acho Que Tipo É uma coisa Que vocês Tem que Preocupar Muito Mas Cara A Lola Realmente Precisa Muito Dele Sabe Você quer Saber Por que Tipo E tudo mais Bom Ele tem Um Z Crystal Do tipo Poison Talvez Isso daqui Te ajude De alguma forma A gente Agora tem Um Poisonion Z A gente Pode pôr No Na Safadona Inclusive Bom Eu adivinho Que eu vou Estar dando Esse cristal Para você E tudo mais Vai ser Muito louco Depois você Não pode Largar a gente Bom A primeira Foi a minha Primeira Pedra Que eu ganhei Diretamente Do Tapococo Não foi Tio Sam Você não Ganhou Esse rolê Bom É melhor Você se preparar Porque Tipo Tem um Z Ring Especial Um treinador Apenas poderia Deixar os seus Pokémons Por ali Tá Ah velho Bom Mesmo que você Esqueça isso Você vai poder Trazer Tipo Tapo Down Você mesmo Tudo mais Cara Vamos resolver Esse rolê Ou não vamos Vamos lá Vamos tocar Essa flautinha Vamos chamar O MC Lan Obrigado Por me ajudar De novo Tio Sam E bom Bem aqui Cara Eu quero agradecer Você e todo Seu time Também Fomos curados E agora Vamos lá No Pony Canyon Vamos lá Fazer o nosso rolê A gente tem asfaltinha Vamos fazer Vamos botar Pra acontecer Né Bom Lua cheia Parece que não é aqui Até porque Ia ser muito fácil Poxa vida Tipo Muito fácil Muito fácil Ainda bem que não é aqui Vamos lá Vamos andando Aqui a Rappo Tá aqui O que a Rappo Quer com isso Chegou a Lily Bom Você fez tudo Você fez tudo certo Bom Eu Ela quer saber Se deu alguma coisa Certa lá no templo Mas não Não deu nada Certo no templo Lá não Não por agora Bom Eu tenho que Tipo Eu tive que fazer O Tio Sam Fazer tudo pra mim De novo Porque ela não conseguiu Pegar a flauta Então foi isso Que não tem nada De errado com isso Lily As pessoas não podem Sobreviver Por elas mesmas Cara Tipo A gente Você tem que pedir Ajuda pras outras pessoas Assim Vez ou outra A mesma coisa Pros seus pokémons Também Com certeza É isso que o meu avô Costumava dizer E tudo mais Bom Essa gentileza É Sua Tio Sam Tipo Ela Faz com que Esse A Lily Tem esse Sorriso brilhante No rosto dela Sabe Por favor Espere Dulce Olha a galera Aí Cara A história do jogo Praticamente não muda nada Se não for Essas Essas Entradas Do Ultra Recon Squad Aí muda Pouquíssima coisa Bom A gente foi traído Pela Luzamini E agora A gente Espera Que Tipo Colocar A nossa fé Em uma criança É isso que a gente tem que fazer Porque a gente ainda é fraco A gente ainda tem que aprender a batalhar com os pokémons e tudo mais A gente deveria Não precisava de ninguém resolver essa situação com o Necrozmas A não ser a gente mesmo A gente vai te derrubar E a gente vai te derrotar agora E a gente vai segurar as coisas Porque com a nossa própria força dessa vez Tipo Beleza A gente precisa resolver a mesma treta Mas ao invés da gente trabalhar junto Eu vou meter o pau em você aqui agora E é isso aí Fica esperto aí na sua Mandou o Poi Poli Normalmente é um bicho cavalar Esse bicho deles aí Vai dar uma atrapalhada Porque ele tem só um Só um É meio bizarro Vamos de Flamethrower Pelo menos a gente começou com um pokémon Que é Que é Veneno também Então vai dar uma segurada boa Com o Poi Poli Tanto que a gente foi conseguir levar em dois golpes Foi bem suave Ultra Recon Squad Vocês ainda tem muito o que aprender a lutar E muito o que aprender a capturar os pokémons por aí Bom, ninguém opou Mas está todo mundo ganhando experiência pra caramba Derrotamos aqui o Team Ultra Recon Squad Bom, saudações Eu sou o Kahuna aqui dessa ilha A Rappo Vocês são Essas bestas de outro mundo Ou vocês não são? Aqui em Alola a gente viveu Tipo, muito tempo juntos Sabe? Com os nossos pokémons e tudo mais Cuidando um do outro Pra sobrevivermos Se vocês são parte de algum problema Eu vou pedir pra vocês Tipo, por favor Se curarem disso daí Ou pra vocês não serem um problema No caso Tipo Bom, isso foi muito generoso de você E tudo mais Tá Bom, o Necrosman Tá vindo aí Bom, é isso aí Você vai batalhar com ele? Quando o Necrosman vier? Parece que sim Parece que a Rappo vai lutar A Lily vai lutar E depois sobra pra mim Bom, esse daqui É o O Path to Shrine Cara, é a passagem Pro Shrine ali Tipo, o que a gente tem Na negócio e tudo mais A gente tem que passar por esse negócio E vamos passar por esse labirinto Obrigado, Rappo É, eu vou fazer tudo Pra poder ajudar o Tio Sam Tá bom? Tamo junto Bom, vamos que vamos Eu acho que daqui A gente já pode encerrar O nosso episódio de hoje A gente vai ali Eu acredito que no próximo episódio A gente vai ver Se o Galil Porque deve ser Passar essa caverna Deve ser um rolê Um pouco mais demoradinho Mas depois a gente consegue Sem dúvida alguma Então eu vou deixar Pra começar a caverna Até em outro episódio também Tá bom? Gente, a gente se vê amanhã No nosso bate horário normal Tá às 11 horas Pode confiar Gente, muitíssimo obrigado Não esquece de deixar o seu like Mais uma vez Agradeço muito a companhia De todos vocês Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E Browfish dos Brothers Pra encerrar Até a próxima Valeu demais da conta Uuuuh Tchau 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 Tchau